Esta é a Casa da Erva Mate em Capão da Canoa, o verdadeiro artesanato gaúcho bem no centro da cidade. A loja é recheada de utensílios para o dia a dia, mas principalmente para presentear pessoas de bom gosto. Olha só a quantidade de produtos que você encontra aqui. Essa qualidade você não encontra em qualquer lugar, não é mesmo? Nossos fornecedores primam pela excelência na hora de entregar os seus produtos e quem ganha é você. Para quem gosta de se destacar no preparo do churrasco, temos tudo para você fazer bonito. Temos qualidade e variedade em erva mate padrão uruguaio e erva mate nativa de diversos lugares do estado. Você já percebeu o quanto essa loja é diferenciada, né? E a tapeçaria então? Quanta qualidade! Quanto capricho em cada detalhe! Os pelegos são de uma linhagem extremamente diferenciada. Você já sente simplesmente ao tocar neles. Aqui você encontra artigos para praticar uma boa culinária campeira. Panelas de barro, panelas de ferro e panelas de pedra. Enfim, fica difícil te mostrar ou falar tudo o que você encontra aqui na Casa da Erva Mate. Mas se você vier nos fazer uma visita, teremos o maior cuidado em te mostrar tudo nos mínimos detalhes. Porque se tem uma coisa que a gente entende, é de artesanato gaúcho. Então apareça! O convite está feito! 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 Legenda Adriana Zanotto